E aí, Juliano, ficou bom o seu carro, hein? Acho que eu não vou andar de Galaxy hoje não, hein? Vou andar de dojão, vou andar com o doj do Juliano Ô, Lehmão, dá uma aceleradinha aí, de leve pra eu gravar aqui o som Pode desligar Aê, Juliano, parabéns pelo doj, hein? Ficou bem legal o ronco, é isso aí Dudu Escapamento, W.A.T., porra! Valeu!